Comer peixe durante a Semana Santa já é tradição. Muita gente não abre mão de ter o peixe na mesa no almoço de Páscoa. Mas as vendas de peixe para a Páscoa deste ano devem ser 20% menores em comparação a 2021, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Ainda de acordo com a AB Pesca, o principal motivo é a queda na renda do brasileiro associado ao aumento dos custos de produção. No supermercado dá para ver que o preço do peixe está nas alturas. Neste estabelecimento localizado no bairro da Torre, 800 gramas de tilápia está sendo vendido a mais de 40 reais. O preço do polaca segue na mesma linha, a mesma quantidade custa 42 reais e 99 centavos. O jeito que a funcionária pública Jane de Castro encontrou para economizar foi comprar uma quantidade menor. Aumentou muito o tilápia, principalmente, eu gosto muito do tilápia. Eu estava olhando os valores ali, aumentaram muito. O que a senhora está fazendo para economizar? O que eu estou fazendo para economizar? Eu compro menos, né? Diminui mais o peixe, aumentei um pouco o frango e a carne eu balancei. Para ajudar o consumidor a economizar, o PROCON Estadual realizou uma pesquisa em 10 supermercados de João Pessoa. O preço de 83 produtos foram analisados. O item com maior variação foi o quilo da pescada branca, com uma diferença de 14 reais em diferentes estabelecimentos. É importante o consumidor olhar tantas pesquisas de preços do PROCON, verificar o aplicativo preço da hora, para que assim ele possa possibilitar uma redução de preços, uma economia daqueles produtos que são mais consumidos nesse período. Lembrando que segunda-feira o PROCON está divulgando mais uma pesquisa de preços, de frutos do mar, de pescados, desta feita junto às peixarias, para possibilitar ao consumidor comprar com segurança o peixe desse período, que é tão comum se comprar, além de estarmos com nossa fiscalização na Operação Páscoa Segura, onde nós estamos verificando peixes, pescados, frutos do mar e chocolates. O que é isso?